Salve, salve rapaziada! Mais um vídeozão começando, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vamos tá começando a montar nossa motorizadinha Aro24, mano, projetinho novo aí no canal, começando aí 2024 de janeirão aí com aquele projetinho top, né? Fui fazendo as coisas devagar, comprei algumas pecinhas, mano, pra quem não sabe, rapaziada, a demanda de peças no começo de ano é horrível, rapaziada Você não consegue achar as peças que você quer, às vezes você compra na internet e demora Então, o que tá chegando aqui, eu tô gravando pra vocês, montando passo a passo, vou tá mostrando pra vocês as peças que chegou e nós vamos montar naquele padrão, né, mano? Nossa motorizada, vai ficar muito louco, eu tô com as ideias aqui, top, então só se liga Pra quem tá acompanhando os vídeos aí, viu que eu montei minha motorizadinha, né, montei, digamos assim, né, comecei a pegar o quadro, pintei, comprei algumas peças, né, certo? Comprei bastante peças, porém, as rodas nós não vai conseguir mexer agora, né, porque não achamos os raios certos O amortecedor, zoom, dois andares, né, rapaziada, ó, compramos aqui, ó, o jogo de direção, a mesinha, o spander Chegou hoje o guidão de cargo, né, mano, pra nós tá colocando nela, né, e a pintura ficou no padrão, hein Tá alguns dias aqui em cima, né, Manoela, e tão querendo ou não, é, acaba pegando um pouco de pó, acaba sujando Essa cor, pra quem vai perguntar, ela é da Fish, vermelho, barroco, perolizado, já tive uma bike nessa cor, eu acho linda, mano, essa cor No sol, mano, os gritos e estrala, certo? Então, vamos montar o amortecedor, vamos montar a mesinha, colocar o guidão Vamos tá engraçando tudo certinho, vamos começar o nosso projetão, mano, que tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra montar Tem muito vídeo pra gravar, então vai acompanhando o videozão aí, vamos tá montando nosso amortecedor Vou tá mostrando pra vocês ali, muita gente pergunta como que monta, eu explico, explico, e o pessoal pula o vídeo Acompanha o vídeo aí, mano, vou ensinar você como montar o amortecedor, tudo certinho, pra você não ter problema E vai ficar naquele padrão, nossa motorizadinha, e o padrão aqui é o mesmo, né, Mano, qualidade do trampo É, ano passado, eu investi em bastante ferramenta, comprei uma parte de chave que tava faltando Isso daqui se torna caro, Mano, chave, tem mais ferramenta aqui, tem algumas aqui, aqui também, ó, tem bastante, ó Então, eu investi em algumas coisas, Mano, pra nós fazer um conteúdo da hora pra vocês Tanto explicativo, tanto montando as coisas, pra ficar top Então, vamos lá, partiu, montagem, que os trampos não param Aí, rapaziada, primeiro trampo, aí nós mexemos no amortecedor, certo? Ah, como que mede, o que que nós fazer? Mano, primeiro trampo, vamos tá soltando as mesas superior, né, que é as mesas de cima, né, Mano? Se caso ela tiver já solta aí, você só afrouxa mais um parafuso Pra você ter acesso a essa parte, pra encaixar a peça daqui, ó Pra poder começar a montagem do nosso jogo de direção, certo? Vai na manha, ó, tira as borrachinhas, ó, se tiver borrachinha, ó Essas daqui é um pouquinho mais chá, pra soltar, ó, tira na manha pra não quebrar isso daqui Porque as quebradas já não ficam tão bom, né E, aqui, ó, solto, tudo certinho Já estamos aqui, ó, na parte de cima Então, aqui tá certo Você vai pegar seu jogo de direção, né, Mano? Você vai comprar, geralmente, quando você comprar um amortecedor novo, Mano Compre um jogo de direção, Mano Porque, por causa de tipo de 20, 25 conto Você acaba espanhando a rosca superior dali de cima Então, você estraga a sua peça à toa, Mano Aqui tá tudo certo, rapaziada Então, tem essa peça aqui, Mano, que você vai encaixar ela lá, ó Bem ali, Mano E dá um trampo, Mano, pra encaixar isso daqui Então, eu vou dar uma dica pra vocês como que vai encaixar, ó Ó como que vem, ó, você engraxa É bom você engraxar certinho, ó Pra montar, pra ficar naquele padrão Porque você montou e esquece, Mano Você não vai ficar mexendo Aí, rapaziada, é tipo assim, ó É meio chato, né, Mano? No comecinho aqui, ó Por exemplo, o fato que ele fica rodando, Mano Aí tem que ter paciência, tá ligado? Às vezes ele vai Às vezes não, ó Só tem paciência, Mano Não ficar batendo muito na peça assim, rapaziada, ó Ó, a rapaziada já encaixou aqui, ó Tem que encaixar 100%, rapaziada, aqui, ó Aí, encaixou 100%, certo? Agora eu vou montar engraxando as peças, né, Mano? Já certinho, ó Vamos montar engraxando certinho, ó, Mano, ó Comprei essa famosa aqui, ó Bisnaguinha, Mano Só pra mim Trampar, ó Daqui é mais charme, rapaziada É uma vez Pra engraxar umas peças que não dá pra engraxar, ó Aqui já tem engraxar, ó Vou tá montando certinho, ó Aqui eu já vou engraxar mais um pouquinho aqui em cima, nas esferas, ó Aqui ok E toma propaganda grátis Então vamos lá, né, rapaziada Tudo certinho, hein Aqui já tá no esqueminha E aqui também E velho esqueminha, ó Passou aqui, ó Certinho, ó Passou aqui, ó Caixou aqui Pagem de cima, mesma fita, ó Agora sim, ó Certinho Como o servidor já praticamente com o mundo pré-inventado, né Vamos jogar a outra esfera Jogou a outra esfera engraxada Agora é só montar as peças assim, ó Primeiramente essa daqui, ó Sempre monta certinho aqui, ó Pra não dar ruim, ó Geralmente os servidores vêm com a rimbar, mano Aí você vai Aí, ó Agora é só prender tudo Aqui tá certinho Aqui, rapaziada Essa roelinha, geralmente ela vem com a rebarba aqui, né Nesse amortecedor, ele não tem um corte Então você pega, passa uma lima aqui, ó Encaixa certinho Eu vou fazer esse trampo aqui e mostro pra vocês Aí, rapaziada É pouca coisa Passei a lima aqui, ó Só se ligar Tá bem esforço, ó Encaixou Pegou a corquinha daqui, ó Só montar certinho, ó Só montar certinho, ó Aqui eu falo pra vocês Do começo da roça assim, não A gente tem uma rebarba aqui na mão, ó Não fica forçando tanto Só ir na mão, né Agora é só passar aqui, ó Já era Agora é só apertar Montar a mesa, né Bonitinho Aí, ó No padrão, filho Então eu vou apertar aqui, né Bonitinho, ó Vou apertar só um pouquinho, ó Aí, moleque Tudo certo, né Agora vamos montar a nossa amiga mesa, certo Mesa superior, né Então Vamos guardar encaixando aqui, ó Aqui, ó Certo Pra você não ficar se matando, mano Solta essa daqui, ó Solta essa daqui, ó Que ainda ela te encaixa bem melhor mesmo Senão você vai ficar posicionado com ela Aqui Deve ter que fazer uma forcinha, né Mesa solta, ó Ó Certinho, ó Essa machista tá muito alta Deixa eu ver se eu consigo baixar ele um pouco Aqui Tem todos os macetes aqui, rapaz Essa mesa Apenas o tipo O que ele trabalha Aí, ó Já chegou aqui, ó Continua os mesmos Eu vou aqui Baixar mais um dele Aqui, ó Baixando Ó Três dedos certinho, ó Pra não ficar tão alta a frente da motorizada como que é a 24 Aqui, ó Só apertar, ó Pertou essa aqui, ó Três dedos, ó Faz o teste do outro lado Três dedos também, ó Agora só E apertando tudo Vai ficar no papo, não, essa aqui, hein, mano Isso aí apertando assim só pra encostar, né E depois só Dá o reabredo final Ok 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 Ok, moleque Agora só apertou esse daqui, ó Tudo certinho, né Montadinho Montadinho, bonitinho Conforme O padrão, né Agora Vamos tá montando As borrachinhas, né Borrachinha, ó Tem o nome escrito Zoom Você vai montar E, ó Fazer assim, ó Zoom, ó Certinho Depois eu vou colocar uma corquinha aqui, né Essa semana eu vou estar na descrição Tudo bonitinho Vamos montar Vamos montar A mesa, certo A mesinha E o spander Pra nós montar, ó Gosto de usar essa mesinha GTU aqui, ó Que ela não fica soltando guidão de moto, né Fica muito padrão Tá tudo ok, né, mano Vamos pegar a L6, né Vou montar aqui, ó Após o parafuso Pra ficar bonitinho Aqui Aqui Eu lipo isso em todo o tempo que eu faço A galera Eu confio tudo, mano Já feio tudo Aqui tá tudo Aqui Agora é só apertar aqui a mesinha, ó De finalizar Finalizada, né, mano Ave Maria Como que ficou louco, ó Esse detalhe Tudo certinho, mano Essa semana eu vou ver se eu acho o raio, né Que é o 235 Arobit 4 Porque essa bike Vou dar um spoiler Essa bike ela vai ter uma novidade Que eu nunca montei, né, mano A motorizada Nunca montei esse padrão, né Ela vai ter uma novidade Então essa semana eu vou ver se eu consigo encontrar Se eu encontrar Eu trago Trago aqui a montagem das rodas Vamos estar adiantando Vou fazer um trampo muito louco, mano Só spoiler pra vocês, mano Vai ser diferente as rodas Vou fazer um trampo diferente Então acompanha aí o videozão Que vai ter muita novidade E até os próximos Que é nóis